Primeiramente, eu vou mandar um salve aí para eles 2G, AlexPez21, Vitor, Gameblaze, Ítalo Ferreira, Geovane, Assam, Pedrim, Rafa Mota, Gustavo Gostoso Manchester United Radical, esse nome do Gustavo é da hora, toda vez que ele chega na live ele causa alvoroço Então bora pro vídeo, hein? Salve, salve amigos do Futebol Arte O Sul Cléus DCS já vai deixando aquele like se você gosta de conteúdos de SM Não se esqueça também de ativar as notificações, se não estiver sendo notificado, entre aí no grupo E claro, deixa aquele like e compartilha com seus amigos Se inscreve se você ainda não se inscreveu, aqui tem muita coisa de SM, muita coisa bacana aí pra você Tática, dicas, gameplays, lives, etc Aqui a gente faz e acontece no SM Bom, se você tá cansado, tá chateado de jogar com apenas 2 saves, que é o que vem no SM22 Já tá até no SM23, tá até melhor do que no 22 que vinha só 1, agora vem 2 Bom, se você quiser participar, se você quiser ganhar aí o VIP prata, faça o seguinte Peça pra 5 amigos seus se inscrever no canal e manda o print no grupo do WhatsApp desse sorteio Aí fazendo isso, se 5 amigos seus se inscrever, você vai participar de 1 sorteio Se 10 amigos seus se inscrever no canal, você vai participar aí dos 2 sorteios Então você vai ter 2 chances, você vai ter 2 chances de ganhar um VIP prata O VIP prata, ele vem 5 saves, ele vem 5 saves, você pode jogar com 5 saves E claro, vem moedas, vem aumentos, vem outras coisas mais aí pra você aproveitar bem o SM23 O jogo lançou há pouco tempo, o pessoal tá empolgadíssimo, eu tô empolgado, acho que você vai tá empolgado também Então faz isso, já se inscreve se você não é inscrito, se você já é inscrito, não precisa se inscrever E claro, peça seus amigos, seus colegas, sua mãe, sua tia, sei lá, que gosta de futebol, de SM, de coisas que eu trago aqui no canal De temas que eu trago no canal, enfim, traga seus colegas, amigos, companheiros, parceiros aqui pro canal Peça pra eles se inscreverem, porque aí dessa forma eles vão tá me ajudando Vão tá te ajudando a aumentar a sua chance aí de ganhar um VIP prata Bom, o sorteio vai ser em gift card, ou seja, se você não quiser comprar um VIP prata, um VIP bronze, enfim Você pode gastar aí no Free Fire com diamantes, pode comprar coisas, música na Play Store, livros, jogos, aplicativos, enfim Mesmo se você não quiser aí o VIP prata, dá pra você comprar outras coisas Ou se você já for VIP, vai dar pra você comprar itens aqui no próprio SM Dá pra comprar itens em tudo que é jogo também Não só Free Fire, enfim Então se você, mas se você, claro, a maioria vai querer um VIP prata Então se você quiser participar desse sorteio de VIP prata O sorteio será ao vivo aqui no canal O sorteio vai ser, um sorteio vai ser às 19 horas, o outro eu não sei o horário ainda Mas no domingo teremos aí dois sorteios Então aumente a sua chance de ganhar o VIP prata Bom, se você traz cinco amigos, como eu falei Se você traz cinco amigos, você vai concorrer uma vez Se você traz dez amigos, você vai concorrer duas vezes Então você tem a chance com dez amigos aí se inscrevendo no canal Você tem duas chances aí de ganhar um VIP prata Se cinco amigos, se inscreve, você tem uma chance Bom, já alguma coisa, mas dez amigos é bem melhor Então traga os seus amigos aqui pro canal Seus amigos que gostam de futebol, de SM, enfim Que gostam desse tipo de coisa que a gente assiste, que a gente vê aqui no canal E claro, jogar com mais saves é muito mais interessante É muito mais legal, é muito mais da hora você poder jogar aí com três, quatro, cinco times ao mesmo tempo É muito bom, é muito bom, muito show É mais divertido Quanto mais saves você tem aí, mais divertido fica Porque dá pra você fazer modos carreiras diferentes Bom, como eu falei, o sorteio será no domingo, esse domingo agora Às 17 horas um sorteio O outro sorteio eu vou divulgar depois o horário Então vai ser dois sorteios Se cinco amigos seus se inscrever, você mandar o print lá no grupo Você vai participar de um sorteio Se dez amigos se inscrever e fazer isso Você vai participar dos dois sorteios O link do grupo vai estar aqui na descrição Então já entra aí no grupo E claro, compartilha com seus amigos E esses amigos seus que se inscreveram Esses amigos seus aí que se inscreveram Também poderão participar Basta eles também trazerem cinco ou dez amigos Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui Deixa as dúvidas nos comentários Entra no grupo, tira as dúvidas lá também Fui e até a próxima Tamo junto Tchau 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 Tchau